A Sônia Abrão detonou a Mayra Maraíza no programa dela, rapaz. Roda a vinheta aí pra você entender e ver o que ela falou. Meu Deus. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do... A outra, né? Bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV, meu. Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, vai deixando o dedo no like aí se você gosta de Mayra Maraíza, rapaz. Comenta bastante aí o que você achou que a Sônia Abrão falou no final desse vídeo. E também se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Vamos bater aí 270 mil inscritos, rapaz. Respeita nóis. Ah, turma, segue a gente lá no Instagram, o meu, do TV Meu Sertanete e o da Juliana. Porque a gente está postando muita coisa massa sobre os bastidores do canal e tudo mais. Nos stories e no TV Meu Sertanete também a gente está colocando alguns memes, algumas notícias polêmicas que também a gente não coloca no canal e a gente coloca lá no Instagram. Então segue os nossos três Instagrams que tem muito conteúdo esse. Inclusive um beijo aí para o fã clube do Luan Santana, porque a gente fez uma postagem lá do Gustavo Lima, porque ele não foi selecionado por melhores cantores do ano lá do Mingando Faustão, né? E a gente fez um meme. A gente não colocou nada do Luan Santana lá, o povo veio atacar o fã clube do Luan Santana. Um beijo para vocês do fã clube do Luan Santana. Inclusive deixa isso aí para lá, porque aqui o foco agora é Mayara e Maraíza, as gêmeas. Bom, a apresentadora da tarde é sua, a Sônia Abrão, ela está sendo conhecida pelas suas duras críticas às polêmicas que acontecem no mundo das celebridades, da música, ela pega firme ali nos comentários. Dessa vez ela não alisou para a gêmea, rapaz, do sertanejo, de Mayara e Maraíza. Ela não economizou crítica não e desceu a lenha nas meninas aí, elas que estão apresentando o Sotoka Top lá na Globo aos sábados. Bom, antes de tudo, a Mayara e Maraíza a gente tem que saber que elas não são apresentadoras, elas são cantoras. Então, lógico que ela não vai ter alguns jeitos de apresentadora. Pô, ela está há pouco tempo aí na televisão, as meninas, né? Então tem que dar uns créditos para as meninas. E a Sônia Abrão falou desta forma. Alguém pode me dizer quando, por favor, pelo amor de Deus, quando aquelas duas vão sair do Sotoka Top? Porque eu não aguento mais. É uma gritaria, desabafou ela, né? Aí ela continuou. Não é perseguição, elas estão lindinhas. Olha o elogio dela, lindinhas. Estão com uma imagem super boa, se mexendo muito bonitinho. Tomaram um banho de Rede Globo. Continua a Sônia Abrão, que continuou falando assim, ó. Parece que o programa não tem direção. Que fale, gente, pelo amor de Deus, abaixa o tom. Não sei como elas conseguem. Vão ter calos nas cordas vocais. Elas gritam do começo ao fim. É impressionante o que aconteceu neste sábado. Então foi um absurdo. Está muito chato, está irritante, estressante. Segundo aí a apresentadora Sônia Abrão. Agora, turma, vou colocar a parte aí em vídeo, o que a Sônia Abrão fala, tá? Exatamente o que ela tinha passado à frente de todo mundo lá. A menina, coitada, ainda foi escolher uma música de Mayara e Maraísa. Então você tem que se esgoelar. Aliás, alguém pode me dizer quando, por favor, pelo amor de Deus, aquelas duas vão sair do Só Toca Top? Mayara e Maraísa? Porque eu não aguento. Hashtag em breve, né? Tomara, né? Gente, é uma gritaria. Não, não é perseguição. É falta de tato. Elas estão lindinhas, estão com uma imagem super boa, estão se vestindo muito bonitinho. A Mayara, acho, estava com uma mini saia ontem de escamas, assim, duradas. Elas eram cafonas, não é mais erupólicas, é cafonas. Não, elas tomaram banho de Rede Globo. Elas tomaram banho de Rede Globo. São boas cantoras, são boas cantoras. A gente não está discutindo isso. Acho que não é nem de Rede Globo, é de censo, né? Ah, não, é de Rede Globo. Ah, ou se é de Rede Globo. Eles não vão deixar breguiar o Só Toca Top, por mais que muitos dos sucessos ali sejam bregas, porque o brega faz parte do nosso cancioneiro. A gente gosta também. Deram uma sacudida. Parece que o programa não tem direção que fala, gente, pelo amor de Deus, abaixa o tom, para você estar alegre, para você estar autoastral, para você estar se comunicando bem com o público. Vê a Ivete Santana. E outra, elas têm voz aguda e potente. Então, entra, entra. Vê cinco minutos e só toca top. Você pula, né? Porque eu não sei como elas conseguem. Vão ter calo nas cordas vocais, porque elas gritam do começo ao fim. Se inspiraram no Tadeiro Costa. É impressionante. A semana passada nós falamos disso, né? Foi, e esse sábado, então, foi um absurdo. Olha, Mayara e Maraísa, tem um negócio que vocês seguram, chamar no microfone. É, que já tem potência. Aquilo já é potente. Da Globo, então, é 300 decibéis. Faz 100 microfone. É, aproveita, faz 100. Isso é muito poder. Porque daí vocês gritam à vontade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E quando falam, alô, som, um, dois, três, tanto, alô, som, pronto, ali eles já estão pegando timbre, eles já estão pegando absolutamente tudo. Então, o que acontece? Vocês não precisam gritar da forma como vocês... Então, porque realmente está muito chato. Está muito chato. Está irritante. Não é um momozinho que vá, Sônia. Estressante, sabe? Deus queira. Um momozinho. Um momozinho que é esse. É, falou de Mila, mas eu quero saber quando. A Sônia já quer assistir, já rapidamente. Rapidamente. Que tenha sido a última participação. Eles vão ficar definitivos, né? Não, é sempre por temporadinho, né? Algumas semanas, algumas coisas assim. Mas a gente estava falando de Silvio Sônia. Ô, Sônia Abrão, vai caçar coquinho, rapaz. As meninas nem é apresentadoras. Elas foram convidadas para apresentar o Sô Toca Top e está indo muito bem. Está tendo mais edições dela do que os outros cantores. Aí comemorou que a Ludmilla vai apresentar agora e tudo mais. Ei, Sônia Abrão, meu Deus do céu. Comenta aí o que você acha sobre o que a Sônia Abrão comentou sobre as meninas. Beleza, Sônia Abrão já tem uma história na televisão. Ela pode dar opinião porque ela tem know-how. Beleza. Mas também pega um pouco mais leve, né? Falar que é irritante as meninas já está de sacanagem, Sônia Abrão. Ó, tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí, rapaz. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Aperta no botãozinho vermelho aí, rapaz. Tchau, tchau. Obrigado.